Seca Kama Rússia promete responder com o uso da força Sautam não parar com sua atividade no Mar Negro. Autoridades russas reagiram duramente às novas notícias sobre aumento das atividades dos Estados Unidos e seus parceiros da OTAN na região do Mar Negro e próximos à fronteira da Rússia. O aumento das atividades da OTAN no Mar Negro prejudica a estabilidade regional, e Moscou reagirá de forma consistente, declarou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, em um comunicado oficial divulgado essa semana. É definitivamente negativa, a atividade na região do Mar Negro não agrega segurança, só prejudica a estabilidade regional. Claro, tomaremos todas as medidas necessárias para neutralizar as ameaças relacionadas ao aumento da atividade da OTAN naquela região, não descartamos o uso da força militar contra esses grupos perto das nossas fronteiras, completou Alexander Grushko, ressaltando que a segurança na região deve ser assegurada principalmente através da cooperação dos países do Mar Negro. Diante da movimentação da OTAN perto das fronteiras russas, um grupo de ataque naval da Marinha do país realizou uma simulação de lançamentos de mísseis de cruzeiro antinavio no Mar Báltico. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, um grupo da frota do Báltico formado pelos navios de mísseis pequenos, Mitishi, Zelenidol, Serpukou, Livem e Passat, e uma lancha de mísseis, Chuvazia, usaram todos os tipos de mísseis para atacar alvos que simulavam um destacamento de navios de guerra de um inimigo virtual. A simulação do ataque de mísseis foi realizada por vários navios simultaneamente. No âmbito das manobras, os marinheiros treinaram lançamentos dos mísseis de cruzeiro, Calibre, Malakite, Mosquite, dentre outros. No decurso das missões de fogo, as tripulações realizaram uma série de exercícios navais, luta pela capacidade de sobrevivência, defesa contra a sabotagem, enquanto estavam estacionados em uma zona desprotegida, organização da interação e comunicação entre navios e navegação conjunta.